E aí, jogador, beleza? Aqui quem fala é o FR. E galera, a gente vai fazer um unboxing agora do Assassin's Creed Syndicate. Ela vem aqui com a Playstation exclusiva, 10 missões que vem, incluso junto com o jogo. A edição limitada vem com a missão do Dix e Darviz. Aí atrás aqui, tem o nomezinho, né? Bem-vindo à família. Londres 1968, 1868, né? Ó, 50GB, vai precisar no HD, vai estar lá. Aqui do lado aqui, tem só o nome mesmo, Assassin's Creed Syndicate, Ubisoft. E, vamos tirar aqui, né? Pra gente ver. Pegar a tesoura aqui, ganchando no meu dedo a tesoura. Então, vamos ver aqui. Rasgar isso aqui, tirar. Vamos ver o que tem dentro, né? Acho que não tem muita coisa não. Tá bem maneirinha a caixa. E agora? Hummm... Já vi aqui, expansão, passe-temporada. Vamos dar uma olhada. Olha o do Jack Heap, né? Deck Stripador. R$91,00, tá? Na PSN. Oi da cara. Mesmo que dá uma facada, viu, mano? Porque, R$91,00. Na DLC, é... Dinheiro, menina. Ave Maria. Está aí. Ganhei uma pistola aí na DLC, né? Atrás aqui, tem nada. Casta aí. Seca. Igual casca de ovo. E aqui tem o... Código, né? As exclusivas de... Os crimes aí de Londres. Que vem incluso. Mas ela tem pra baixar também, hein? Download grátis na PSN. Só que ela já veio aqui na edição limitada. E essa aí, os crimes de Londres. Atrás aqui, tem só... Vamos ver aqui o que que tem aqui. Tem só uma letrinha aí, falando aí... Sobre o jogo, conteúdo, né? Vamos ver o outro aqui. Ah, esse aqui é o exclusivo que veio aqui na... Na edição limitada, ó. Conspiração, Darves e Dix. Um DLCzinha que vem aí, já. Incluso. No jogo. E tá aí. É só a caixa seca. Magoada. Não vem mais post, tem nem manual, né? Tá desse jeito. Mas... O jogo promete, né? Pelo que eu vi de gameplay, tá muito massa. Eu tô afim de jogar. Então tá aqui o jogo. CD. Vou virar aqui, que tá de cabeça pra baixo. Pronto, tá aí. Bluey. Assassin's Creed Syndicate. Ubisoft. Pra quem tava interessado em saber o que que tinha dentro da caixa. Matei a curiosidade aí de vocês. E é isso aí, galera. Esse aí é o jogo, a unboxing. Tá aí o jogo. Bonitinho. E vamos jogar, né? E é isso aí, galera. Essa é a unboxing aí do Assassin's Creed Syndicate. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui. Valeu, meus parceiros. É nóis.